Cariri passou muitos anos sem ter atendimento noturno, né? E na gestão do Jum, nós começamos a fazer esse atendimento agora. Antigamente, para tomar até uma dipirona, um simples analgésico, que é o anti-formatório, as enfermeiras não tinham nenhum respaldo para poder fazer essas medicações. Os pacientes tinham que ser encaminhados para a Guropi. Hoje, nós contamos com desfibrilador, com monitor multiparâmetro, até ventilador mecânico nós já temos aqui. Fazemos eletro também aqui na unidade. E estamos progredindo, graças a Deus. Eu sempre falo que eu sou muito satisfeita em trabalhar na cidade do Cariri. Porque a cidade do Cariri, sempre disposta a prestar todo o atendimento à população e aos recursos que nós, médicos profissionais da saúde, solicitamos. Quando a gente viu que esse surto estava chegando já no estado do Tocantins, a gente entrou em contato com o prefeito, com o secretário da saúde, que nos motivaram, que nos deram toda a atenção, que deram todo o suporte necessário. Cariri, hoje, eu acredito que é referência na área do Covid, o tanto que é que a gente muito rápido conseguiu diminuir o surto, que no começo era bem alto aqui na nossa cidade. Bem, nessa gestão do prefeito Júnior Marajó, nós contamos com duas equipes multiprofissionais, que é a equipe da zona rural e zona urbana. Trabalhamos em ação, a saúde, oferecendo cuidado continuado aos pacientes de doenças crônicas. A odontologia, contamos com um projeto novo de prótese dentária. Na saúde da mulher, temos o rastreamento do câncer de cólera do útero, câncer de mama. A preocupação com o paciente em si, em ofertar os exames, os medicamentos, com muita agilidade. Hoje, assim, os profissionais trabalham com muito amor, porque eles sabem que sempre nós podemos contar com o apoio de toda a equipe da saúde, principalmente a gestora e o apoio do prefeito. O prefeito sempre está pensando no bem-estar do profissional também.